12h25, estou recebendo aqui agora exatamente da nossa amiga Zeuda Brioso, inclusive esteve ontem lá na Câmara Municipal, acompanhando a sessão, os débitos atualizados aqui da Prefeitura Municipal com relação a CAPESI, Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos Municipais, R$ 16.488.308, esse dado atualizado até ontem, dia 20 de março de 2024, e aí de 2021 a Prefeitura deve patronar e suplementar R$ 314.955, 2022 de janeiro a dezembro, só para você ter uma ideia, que é sim, é irresponsabilidade, é falta de compromisso, 2021 R$ 314.955, 2022 também contribuições patronal e suplementar R$ 3.365.619, 2023 de janeiro a dezembro, mais a parte que se refere aí ao 13º, patronal e suplementar também, R$ 10.261.009, e agora 2024, que nós temos aqui contabilizado, janeiro e fevereiro, deve a contribuição, a parte que se refere ao servidor, que não pode, e é por isso mesmo que a gente cobra muito uma ação mais efetiva do Ministério Público, servidor patronal e suplementar R$ 2.546.723,00, né? Então, se você não se organiza para entender que isso aqui é uma obrigação mensal para se fazer esses repasses, então, qual é a saída? Qual é a alternativa? É essa, vai se socorrer ao apoio que tem na Câmara Municipal, e aí os vereadores utilizam essa argumentação de que, para não prejudicar o município, para não inviabilizar o município, para não deixar o município na adiplente, a saída é a questão do parcelamento, essa é a argumentação da Câmara Municipal, daqueles que se posicionam de forma favorável a esse parcelamento. Então, se quem gera o município sabe que vai ter esse refúgio, que vai ter esse apoio na Câmara Municipal, eles não vão ter realmente a preocupação de fazer esse repasse de forma correta, de forma regular, porque fazendo o parcelamento, né? Já no último ano de gestão, como está sendo feito agora, esse parcelamento aqui, esse compromisso firmado, vai ficar para gestões futuras, né? São 60 meses. E tem um outro ponto que eu esqueci de falar lá no meu comentário, de que consta, inclusive, nesse projeto, é de que há possibilidade de reparcelamento, que aconteceu já agora, né? Recentemente. Então, quando chegar daqui a algum tempo, nas gestões futuras, quando quem tiver lá na gestão, lá no governo, entender que está sendo difícil, está sendo complicado, desde que exatamente não seja alguém compromissado com essa causa também, que assuma a Prefeitura Municipal de Tapajé, vai levar esse pleito à Câmara Municipal e pode fazer um reparcelamento do parcelamento, que é a situação mais grave e mais absurda.